Começou hoje em Rio Preto um mutirão de exames oftalmológicos para quase mil crianças da rede municipal de ensino da cidade. O objetivo é evitar que os estudantes deixem de aprender por não enxergar direito. Os exames são feitos no Centro de Especialidades, no Plaza Avenida Shopping, que conta com quatro salas oftalmológicas. O mutirão é voltado para 900 alunos da rede municipal de ensino de Rio Preto que já foram diagnosticados com alguma alteração. O objetivo é garantir que o aprendizado dessas crianças não seja prejudicado. Uma das causas que a gente tem de baixa, a criança não ter, além da baixa estima, aprendizado deficitário é perda de acuidade visual. Muitas vezes a professora encaminha para uma psicopedagoga, mas no entanto o problema está na acuidade visual. As crianças passam por uma triagem. Se for necessário, já são encaminhadas para o oftalmologista. Serão dois sábados de atendimentos, por isso os pais precisam ficar atentos. Todos aqueles que forem selecionados venham fazer o exame. Nós estamos com uma dificuldade. Hoje era para nós fazermos 450. Não conseguimos localizar 100. Semana que vem seriam mais 450. Então nós estamos com essa dificuldade. Tanto é que tivemos que marcar aquém de nossa capacidade hoje, porque não encontraram algumas crianças. Eu acho que para os pais tem que vir o seguinte. Foi detectado? Traga aqui para a gente poder dar uma solução para o problema. E tem bastante tempo, viu gente? O mutirão oftalmológico vai até às 7 da noite. Mas os pais que não conseguirem levar os filhos hoje devem procurar o centro de especialidades. É importante que todas as crianças sejam avaliadas para que ninguém deixe de aprender por falta de óculos, né? Porque não está enxergando bem. Combinado, né?